Música Esses são exemplos de alguns fragmentos Plásticos Que Alguma vez foram Objetos maiores E pela permanência deles no ambiente marinho Eles acabam se fragmentando E formando Esses fragmentos plásticos Que continuam se fragmentando Enquanto eles estiverem no ambiente E essa é uma das questões Principais Que a gente enfatiza da importância Dos microplásticos Porque quanto menor o tamanho Maior o problema Aumentam os riscos de ingestão Diminuem as possibilidades De coleta Não existem métodos economicamente Viáveis para se retirar Esse microplástico do mar E por isso Eles vêm sendo muito estudados Tanto em nível mundial Quanto no Brasil Como a gente não sabia nada O que estava acontecendo Nas ilhas oceânicas brasileiras Que estão incluídas No que a gente chama Hoje em dia De Amazônia Azul Nós fomos As ilhas oceânicas Pesquisar E ver Se existia Esse tipo de contaminação E como que ela estava ocorrendo Então nós já tínhamos ido A São Pedro e São Paulo Fernando de Noronha A ilha da Trindade E o arquipélago de Abrólios Mas essas ilhas Estão localizadas Em ambientes tropicais Que tem características Climáticas bem semelhantes E o que aconteceria Numa ilha oceânica Se ela estivesse localizada Num ambiente Muito mais remoto E muito mais frio Como são os ambientes polares Então Como a base brasileira Na Antártica Fica numa ilha oceânica Na ilha Regeorg Que está localizada A 62 graus De latitude sul Seria muito interessante A gente também Ter informações Sobre esse tipo de poluição Se os plásticos Estavam presentes No ambiente antártico E quais seriam as amostras Que a gente poderia coletar Com relação aos microplásticos Eu fiz uma busca Na literatura E descobri Que os pesquisadores Ingleses Australianos E franceses Já estudam Essa questão do lixo Já monitoram Essa questão do lixo Na Antártica Há mais ou menos Três décadas Então tinha Uma infinidade De dados Que poderiam já Ser usados Então fui com o objetivo De constatar Se esse tipo De poluição Também estava presente Nas proximidades Da base Antártica Brasileira Como os microplásticos Eles não são visíveis A olho nu Nós precisamos usar Alguns tipos de ferramenta Para que eles sejam Amostrados Em campo Então como é que a gente faz Para coletar os microplásticos Na superfície da água Nós usamos redes de plâncton Que são capazes De filtrar Muitos litros de água E concentrar Uma parte da amostra Em um volume pequeno Que nós podemos Então levar Para o laboratório E identificar Os microplásticos Com o auxílio Do microscópio Já para as amostras De sedimento Nós fazemos Normalmente Quadrantes Na superfície Da areia Nas praias Que nós queremos estudar E coletamos As camadas Superficiais De sedimento Dentro desses quadrantes Quando em laboratório Nós peneiramos Essa areia E aí conseguimos Identificar os microplásticos Também com o auxílio Do microscópio E um outro tipo De abordagem Muito usado Pelos pesquisadores É a análise Do conteúdo estomacal Dos animais marinhos Então o conteúdo estomacal É lavado Com água E essa água Então filtrada Para que os microplásticos Possam ser identificados Também com o auxílio Do microscópio E nesse caso Claro que a gente Não mata nenhum bicho Para poder conseguir As amostras Geralmente os pesquisadores Usam os animais Encontrados mortos Na praia Então eu vou mostrar Um pouquinho para vocês Com uma amostra De areia Como é que a gente Faz a identificação Dos microplásticos No microscópio A gente A gente Que até a gente 그런데 De rental Eu vou mostrar O deqiue Tchau, tchau.